Continuamos aqui nesta linda festa, a convenção do Partido dos Trabalhadores aqui de Valparaíso. Com certeza, todos os candidatos e candidatas a vereadores aqui, ao lado do candidato a prefeito, o nosso professor Silvano. E desta vez, estou aqui com o querido Flávio Pereira. Flávio Pereira, morador aqui do Parque Marajó, pré-candidato até daqui a pouco e daqui a pouquinho é candidato. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite, boa noite para vocês. Eu sou o Flávio Pereira da Silva, moro no centro do Sacra Brasília. Venho aqui como pré-candidato, neste momento venho como pré-candidato para apoiar o meu povo. Eu conheço há muito tempo que estou aqui na caminhada grande, desde que construí aqui em Marajó. Há pouco tempo aqui, no centro do Sacra Brasília, em Pouso Campolino, e não tinha nada ali. Então, estou tendo essa chance de representar ali o seu começo e aqui na Valparaíso também. Muitas pessoas reconhecem que estão trabalhando em um restaurante. Como é o nome do restaurante, Flávio Pereira? É, Marmitas Executivas. Venho aqui do lado do Cedão, do colégio ali, sem nada. Flávio, você mora há quantos anos? E qual é a sua pretensão de como candidato a vereador? Porque amanhã você já é candidato, não é premário. Como que você, qual é a sua planta forma de sair azul com a questão do Covid-19? Você vai sair se respeitando o distanciamento? Como é que você quer sair? É, morar aqui em Valparaíso eu cheguei em 90. E a respeito do meu trabalho que eu quero fazer, com o distanciamento do convite, se respeitar para cada um, entendeu? O trabalho para cada um também. E o distanciamento, tudo isso que acontece. E outra, eu estou para fazer tudo o que estiver dentro da moralidade, para mim estar junto com o meu prefeito, candidato, que vamos, para mim olhar o trabalho, se puder, comunitário, saúde, lazer, tudo isso. Se eu puder, eu vou estar presente, nem com o meu prefeito, se eu fizerem e me aprovarem. Flávio, o Jornal Taguacei deseja a você uma bela campanha, uma campanha extraordinária, até o dia 5 de novembro, que você tenha bastante voto para estar na Câmara de Vereadores. É o desejo que nós temos que você faça essa campanha maravilhosa. Muito obrigado para todos por ter essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E eu desejo uma boa noite e que você esteja consciente em seu voto. Seja consciente. E vote naquilo que você vê que é verdadeiro. O projeto de cada um que esteja. Obrigado.